Aê turma, estamos aqui pra ver, né? É isso aí. Hoje quer saber o que vai ser, né? Não sei. Vocês só vão saber quando terminar, porque eu sei que vai ser com jeans. Isso. Vocês lembram? Desse passo a passo, esse passo a passo, esse passo a passo. Olha quanto passo a passo que eu fiz pra vocês com sobra de tecido. Sobra de tecido não, foi as calças mesmo. Que eu saí cortando tudo. Calça de vizinho, calça de ex-marido, calça de mulher de ex-marido. Só não cortei a calça do filho porque não tinha. A verdade é essa. Então hoje vai ser algo relacionado ao jeans também. Pra você aprender e ficar aí, ó, fazendo um monte de peças e vendendo, dando os presentes, que vai ser um espetáculo. E outra coisa, gente, minha calculadora já está pronta. Você agora vai saber quanto custa essa peça aqui, depois de pronta. Isso mesmo, a calculadora fácil de artesanato da Ateliê Cláudia Velasco. Já estou lançando ela, hein? Segura aí que ela já está chegando. Vamos ao que interessa, porque tá bom a beça? Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. De boa noite pra quem é da noite. A Ateliê Cláudia Velasco está apresentando pra mais um Passo a Passo. Figura geométrica é figura geométrica, né? Tem o seu charme, tem a sua beleza. Esse aqui eu fui colando, né? Vocês podem ver o passo a passo aí desse tapete aqui, como é que eu fiz. Então, essa aqui é uma técnica, é a Pet Aplique. Porque você vai aplicando e depois você vai costurando. Essa aqui já foi trançado, tipo um tabuleiro de xadrez, né? Fiz faixas e fui trançando por cima e por baixo e virou esse tapete aqui. Esse aqui tem forro. Por quê? Porque eu tinha que colar em alguma coisa. Esse aqui também coloquei forro. Tanto é que ele fica mais pesado, mais encorpado. Tá vendo? Ó. E agora, gente, vamos fazer um losango. Isso mesmo! Cortei duas pernas de calça aqui, ó. Minhas pernas de calça aqui, ó. Toda surrada já, entendeu? Cortei os losangos, cortei em duas tonalidades. Gente, não tem que escolher um brinho ou outro, não. Vai fazendo com o que tem. Isso aqui é reaproveitamento. Então, aqui você pode fazer com esta técnica que eu fiz aqui, tá? Corta um forro e cola. E depois você passa um ponto unindo, né? Pra não desfiar. Ou você pode fazer o patchwork. Que é você costurar um tecido no outro. É o que eu vou fazer aqui. Sendo que esse aqui, gente, ele usou a área inteira do hexágono. Eu não perdi parte nenhuma do hexágono. Esse aqui, ó, conforme eu vou costurar, tá? Ele vai diminuindo. Então, eu vou começar com essa quantidade aqui de losango. Pra ver quantos depois eu vou ter que cortar mais. Pra ficar no tamanho que eu quero. Que eu também não sei qual é o tamanho que eu quero. Mas a gente vai descobrir junto. Então, como é que nós vamos fazer aqui, gente, ó. A gente faz isso aqui por fileira, tá? A gente costura uma fileira de cada vez. Depois nós vamos unindo as fileiras. Então, o que eu vou fazer, ó. Vou costurar, ó. Essa primeira fileira aqui, ó. Direito com direito. Venho com essa aqui, ó. Direito com direito. E venho com essa aqui, direito com direito. Tá? É assim que vai ser essa fileira. Vou fazer isso em todas as fileiras. Depois eu venho cá, mesma coisa, ó. Direito com direito. Né? Direito com direito. E direito com direito. Depois que eu fiz essas fileiras nesse sentido, aí sim, eu vou juntar uma fileira com a outra. Tá bom? Então, eu vou fazer, ó, essas duas fileiras aqui e vou mostrar como é que é a união das duas. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Direito com direito. Ó. Depois que a gente juntar aqui, ó. Aí, aqui, ó. Direito com direito, ó. Tem bicho de sete cabeças, gente? Isso aqui é muito fácil. Ó. Vendo? Já ficou tudo emendado. Vou fazer essa fileira e fazer essa fileira aqui, ó. Bem, Tom, ó. Já liguei um ao outro, tá? Abrir as costuras, porque eu preciso abrir as costuras, tá bom? Agora, eu vou unir esse com esse. Como é que eu faço? Deixa eu ver aqui como é que foi aqui. Pra eu não unir errado. É assim. Tá. Então, olha só. É esse com esse. Então, ó. Direito com direito. Então, turma, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que unir essas duas faces. Só que nós temos que pegar esse lado de cá, bem aqui no meio, e acertar o lado de cá. Tá? Ó. Você vai enfiar aqui. E ter certeza que o lado de cá também vai estar dentro da costura, ó. Aqui, ó. Porque nós vamos ter, na hora de abrir, uma costura tem que estar casando com a outra. Senão, vai ficar feio. Entendeu? Ó. Dentro da costura, vai pegar aqui também, ó. Tá vendo? Porque depois nós vamos passar, ó. Um pezinho de máquina. Aqui. Aí, quando a gente abrir, vai estar assim, certinho. Então, vamos lá. Pronto, gente, ó. Aqui ficou um pouquinho fora, tá vendo? Porque o jeans cede. O problema do jeans é esse. Então, você tem que prestar muito bem atenção. Tá? Mas como é um tapete, vamos deixar passar. Tá? Ó. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos casar esse aqui com esse aqui. Ou melhor, vamos casar esse aqui e esse aqui, assim. Pra depois juntar esse aqui. Aí, desse aqui, a gente junta esse e faz a última aqui. E vamos ver qual o tamanho que vai ficar. Pra ver se vai precisar de mais uma carreira. Tá bom? Turma, não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. Não deixe de dar like. De tocar, ó. O sininho pra ativar as notificações. E, e, me seguir lá no Instagram. Arroba, arroba, ateliê. Cláudio Velasco. Lá eu posto primeiro que é aqui, gente. Vamos lá. E não deixa de fazer um comentário e dizer da onde você é, tá? Que aí eu vou mandando beijinho pra vocês. Aí, do Brasil inteiro e fora do Brasil também. Então, vamos juntar esse aqui de novo, ó. Direito com direito. Direito com direito. Direito com direito. Esse aqui, direito com direito. Viu, gente? Não tem mistério nenhum, ó. Isso é patchwork. Você vai emendando o tecido no outro. Ó. Aí. Costurar logo esse aqui último também. Bem, turma, ó. Fechei tudo. Olha o outro lado. Tá? Só que, se fosse aqui, ó, de ponta a ponta, ficaria um tamanho legal. Mas, como não é, né? Então, eu vou ter que fazer, ó. Deixa eu ver quantas carreiras aqui. Mais uma carreira aqui. É, acho que mais uma carreira vai ficar um tamanho razoável. Né? Porque uma carreira, ó, vai vir... Até aqui, mais ou menos, ó. Até aqui. Vou fazer mais uma carreira pra ver o que vai acontecer. É assim, gente, que vai criando as coisas. Você vai fazendo aos poucos, aos poucos. Modifica aqui, modifica ali. No final, ó. Pou! Tá tudo certo. Ou dá tudo errado. Vou fazer mais uma carreira, tá bom? Fechei aqui tudo. Mas, achei que vai ficar meio esquisito. Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó. Nessa beirada aqui, pra acertar aqui, ó. E ficar um quadrado, tá? Ó. Vou botar um pedaço de tecido aqui. Então, já cortei aqui, esse lado aqui, ó. Como é que eu fiz? Botei o tecido aqui embaixo. Fiz ele dar um... Uma reta aqui. E vou colocar um pedaço desse lado e um pedaço do lado de lá. De acordo com a diagonal aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Então, vai ficar completando um retângulo. Quer dizer, em vez de um tapete, vai virar uma passadeira. Por quê? Porque vai ficar um pouco maior. Ó. E embaixo, eu sou obrigada a colocar um forro. Porque, senão, vai ficar meio esquisito ali embaixo. Ó. Passar aqui uma costura. E o que eu fizer desse lado aqui, eu vou fazer do lado de lá. Escolhi esse tecido aqui, ó. Porque ele é tão grosso quanto o... O jeans. Tá? E eu achei melhor esse também. Esse camuflado. Então, eu vou passar uma costura aqui. E vou colocar também um pedaço aqui. Como é que eu vou fazer isso, ó. Eu fiz assim, ó. Peguei tecido. Porque eu não uso mesmo esse tecido, não. Esse aqui foi de um cliente, eu acho. Ó. Peguei o tecido. Deixa eu virar aqui ao contrário. Senão, não vai dar certo. Ó. Coloquei o tecido embaixo. Alinhei. Deixei sobrar aqui um pouco. Aqui, ó. Sobrar um pouco aqui. Porque antes de sobrar, depois a gente pode até realinhar. Ó. Antes de mais nada, gente. Vou acertar aqui essa beira aqui. Essa beirada aqui. Pra não ficar uma coisa assim, tão esquisita. Tá? Tirar essas mesmas, essas linhas aqui. Nada muito... Tchan, não. Coisa bem simplesinha. Só pra tirar mesmo o acabamento ali. Fazer uma coisa mais retinha. Ó. Coloquei o tecido embaixo. Tô improvisando, gente. Tá? Porque se eu fosse fazer um desse aqui, depois fazer um passo a passo. Ó. Deixar uma beirada aqui. Antes maior do que menor. Pego a régua aqui, ó. E... Chama o bom aqui, ó. Pronto. Já cortei o lado de cá também. Cortei esse lado aqui. Ó. Direito com direito. Quando virar, vai ficar certo. Ó. Vou passar uma costura aqui de um pé de máquina. Tanto desse lado, quanto do outro. Na hora que eu virar aqui, gente, vai ficar certinho aqui em cima. Aí, eu vou acertar ele no retângulo. Tô pensando em colocar também aqui em volta uma faixa. O que vocês acham? Vai me responder não, gente? O que vocês acham da faixa? É. Maluca, gente. Ó. Quem mora sozinho, fala sozinho, hein? Eu, quando falo sozinho, eu tô em reunião, hein? Ninguém me atrapalha, não, que eu tô em reunião. Então, eu vou passar aqui, ó. O lado de cá e do lado de lá. E já volto pra mostrar pra vocês. Coloquei a faixa, tá? Agora, eu vou colocar uma faixa aqui em volta. Tanto aqui, quanto aqui. Cortei uma faixa de 7 centímetros. Mesmo tecido. Não vai levar a faixa aqui, porque aqui já tem esse pedaço aqui. Então, aqui vai ficar sem. Só vai ficar aqui no comprido. Ó. Direito com direito. Vou passar uma costura aqui. E colocar a faixa do outro lado lá. E depois, ó. Ao abrir, vai fazer uma composição. Ventei isso agora, gente. Vamos lá. Passar essa faixa aqui. Coloquei as faixas, ó. As duas faixas. Já tá aqui, tô certinha. Agora, eu vou botar um forro. Por quê? Porque não dá pra ficar assim, né, gente? Fica feio. Então, eu vou botar um forro aqui embaixo. Quem quiser fazer uma coisa mais elaborada, coloca uma manta. Tá? É, depois você faz um quilte seguindo aqui, ó. Pode seguir aqui, ó. Um quilte reto. Não precisa ser um quilte todo elaborado. Faz um quilte reto, né? Vai ficar um trabalho, assim, mais valorizado. Eu vou fazer uma coisa, assim, menos valorizada. Tá? Que eu vou colocar só o forro aqui. E mais nada. Tá? Então, o que eu vou fazer? Esse tecido aqui, eu vou cortar do tamanho desse aqui. Só que tem que cortar ele assim, ó. Vira ele. Porque nós vamos ter que costurar direito com direito, tá? Pra depois desvirar. Então, ó. Vamos prender. Depois, nós vamos fazer uma costura. Vamos recortar aqui certinho, ó. De acordo com o nosso tapete, nós vamos recortar. Depois, nós vamos fazer uma costura, que é um pezinho de máquina, que nós vamos passar um pezinho de máquina em torno dele todinho. Só que nós vamos deixar um buraco, tá? Pra gente poder desvirar o produto. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou costurar, ó. Começar aqui. Passar por ele todinho. E terminar aqui. Tá? Ó. Começo aqui. E termino aqui. Deixo sempre um pedacinho maior aqui, gente. Porque na hora de você colocar pra dentro, na hora que você for fechar, não ficar muito apertado na hora de você costurar. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Cortar aqui o tecido. E passar a costura. Aí, gente. É só correr pro abraço. Tá vendo? Com um monte de losango, a gente fez um trabalho que eu improvisei, fui fazendo de improviso. Tá bom? Então, vou terminar aqui e já mostro pra vocês. Pronto, turma. Ó. Deixei aqui o espaço. Fiz a costura em torno, ó. Um pezinho de máquina. Tá? Ó. Todinho. Deixei aqui. Agora, tenho que cortar esses bicos aqui, ó. Pra na hora que ele desvirar, não ficar aqui um monte de tecido aqui embolado. Ó. Tá? Agora, vamos desvirar o trabalho. Gente, se vocês quiserem cortar essas linhas aqui dentro, pode cortar, mas não vai influenciar em nada não, tá? Ó. Só desvirar, passar, aí esse buraco aqui que ficou aqui, nós vamos ter que fechar ele. E em volta, gente, podemos passar, podemos não, vamos passar uma costura bem rente, tá? Desvirar, ó. Desvirar direitinho aqui. Nada de enfiar tesoura aqui, tá? Tesoura fura aqui o tecido. Compre um rachi, um pauzinho, ó. Ou um pauzinho desses aqui, ó, de montar armário. Aí vocês desviram sem ter o problema de rasgar o tecido. Pra ele não ficar assim, frouxo, nós vamos, ó, bater essa costura aqui, passar o ferro. Certinho aqui, ó. Tem que ficar aqui certinho assim, ó. Ó. Tá? Vamos chegar aqui, fechar. Bate o ferro aqui também, pra ficar aqui bem certinho. E vamos passar uma costura aqui, ó. Uma costura reta aqui, ó. Bem na beirada aqui, tá bom? Fazendo isso, passou, fez isso, o trabalho vai tá pronto. É isso aí, gente, ó. Terminei, hein? Quer dizer, terminei não, na falta da O. Acabamento final, mas tá quase no fim. Terminei, acabei, mas passo a passo pra você. Isso mesmo. Gostaram da aula, gente? Entenderam como é que vai uma criação? Você começa com uma coisa, passa pra outra, depois passa pra outra. E aí, quando você vê, o final é outra coisa que você nem tinha imaginado. É assim que se cria alguma coisa, gente. Você começa com um pensamento pequenininho. Vai desenvolvendo, 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 desenvolvendo. E chega o que a gente quer. É isso aí, tá vendo? Então, gente, olha só. Não deixe de deixar aí, ó, um like e um comentário. E dizer de onde você está falando. Pra eu saber desse Brasilzão, desse munduzão, tudoão. Quem é que tá me seguindo? Então, vamos aos abraços? Os beijos? Ó, Lucélia de Nilópolis, aqui no Rio de Janeiro. A Sandra Andrade, também da Rio de Janeiro. A Cleusa de São Paulo, várzea paulista. Isso! Francineide do Tocantins. Gente, longe, né? A Marta de Saltinho, de São Paulo. E a Inês, do Rio Grande do Sul. Foram essas hoje. No próximo vídeo tem mais. Um beijo pra vocês todas. E muito obrigada por fazerem um comentário e me seguirem, tá bom? Próximo vídeo, manda mais beijinhos, tá ok? Vamos ao que interessa agora? Vamos? Então, vamos. Olha, 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 olha. O que vocês acharam? Olha como é que ficou depois de passado. Depois de costurado. Como é que ficou? Gostaram? Diz se gostou. Coloca aí embaixo nos comentários. Amei, Cláudia! Adorei! Ó, aqui a beirinha. Passei. Ó, a parte de trás, tá vendo? Um espetáculo, gente. Ó, tudo em losango, né? E fiz esse acabamento aqui camuflado. Um tapete que você pode botar em qualquer lugar da sua casa. Não é? É isso. Não esquece, gente. Minha calculadora fácil de artesanato vai entrar no ar, hein? Assim que entrar no ar, quero ver vocês calculando, ó, o preço desse trabalho aqui e dos outros trabalhos que você já fez e não tem a mínima noção de preço. Isso mesmo. Vamos precificar direito o nosso trabalho, tá bom? Nada de ficar me perguntando, Cláudia, quanto é que custou o seu? O meu custou um preço diferente do seu, gente. Pode ser mais caro, pode ser mais barato. Porque cada um mora num lugar diferente, tem gastos diferentes. Isso tudo influencia no preço final da sua peça. Tá bom? Por quanto você comprou. Isso tudo é uma logística muito, entendeu? Elaborada pra você saber quanto você tem que cobrar pela sua peça e não sair perdendo, gente. Não é isso, não. Vamos botar a caixola pra funcionar. Vamos, ó, adquirir a minha calculadora fácil de artesanato. Gente, serve pra qualquer artesanato, tá? Pra qualquer um. Mas, pra nós que trabalhamos com o tecido, tá? Ela dá o preço de cada pedacinho desse tecido aqui, ó. Desse aqui, desse aqui. Esse aqui não vai dar preço, porque não custou nada, né? Então, tudo, 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 tudo. Esse preço desse tecido aqui, ó. Dessas tiras aqui. Você quer fazer uma almofada? Dá o preço também do plumante. Quanto você gastou de plumante pra encher aquela almofada? Quanto você gastou de tecido pra fazer as duas faces da almofada? Gente, já tá um espetáculo. Não perca, hein? Aguarde aí, ansiosa e ansioso pela minha calculadora fácil de artesanato. Agora eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo pra todas aquelas pessoas que não escreveram de audição e pra todas aquelas que escreveram. Beijo lindo no coração, ó. De todos vocês. Ah! Não esquece de me acompanhar lá no Instagram. Lá no Instagram já tá postado isso aqui. Arroba Ateliê Claudio Velasco. Fui! Mas eu volto. Tchau!